Se existisse uma olimpíada no reino animal, a medalha de ouro para escalada vertical com certeza seria desse carinha aqui, o Ibex Alpino ou Capra Ibex. Eles conseguem escalar de tudo, não importa a dificuldade do terreno, e sempre com o mesmo objetivo, conseguir nutrientes que não são encontrados no solo normal, principalmente o sal. Eles fazem qualquer coisa para dar uma lambidinha no sal. Outro fato curioso sobre a espécie é que seus grupos são separados com relação a machos e fêmeas. Os machos possuem chifres com até 1 metro de comprimento, bem curvados. Já as fêmeas possuem chifres bem menores, e eles só se misturam no período de acasalamento. Fora isso, é macho vivendo com macho e fêmea vivendo com fêmea e seus filhotes.